Salve, salve! Fala aí, piloto, beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Projeto Bigorna. Será que hoje ela funciona, mano? Bom, já foram muitos episódios aí do nosso Projeto Bigorna, como eu disse desde o começo, eu não ia acelerar o processo se isso fosse prejudicar o projeto. Então eu tô fazendo com muita calma, fazendo bem feito, pra o resultado final ficar satisfatório, certo? No último vídeo aí vocês viram que eu coloquei a moto em pé, tinha até tirado ela aqui de dentro, e hoje a ideia é fazer essa moto funcionar. Hoje eu vou começar o dia já trabalhando ali na parte elétrica da frente, mas antes disso eu vou mostrar alguns detalhes que eu montei na moto, depois do último vídeo, tipo corrente, essas coisas que eu coloquei no lugar, e aí sim, dar sequência na montagem da parte elétrica, colocar a gasolina ali no tanque e dar partida, mano. Vamos ver se ela vai ligar, certo? Você curte esse projeto aqui? Pra eu saber que você curte esse projeto, mano, deixa o like no vídeo, clica no likezão, certo? Assim eu sei que você tá curtindo o Projeto Bigorna. E você que não é inscrito e tá acompanhando os vídeos aí, fica aqui o meu convite pra você considerar aí rolar a tela, se inscrever, pra receber todas as notificações de tudo que rola aqui no canal. Aqui a gente fala muito de moto off-road, trilha, motocross, velocross, projetos de motos de trilha, enfim, mano, com certeza vai ter conteúdo aqui que vai te agradar, tenho certeza disso, beleza? Então vamos lá, bora pro Projeto e acelera. Durante o Projeto Bigorna aí, algumas vezes você me ouviu falar o seguinte, que Projeto é uma coisa meio complicada, né? Nem sempre as coisas correm como a gente gostaria, e às vezes a gente dá vários passos pra frente, e daqui a pouco tem que dar um passo pra trás. E aconteceu isso agora aqui, infelizmente. Eu tava aqui mexendo na parte elétrica, vou mostrar pra vocês. Eu fiz a parte elétrica aqui toda simplificada, liguei o chicote. Cara, sem palavras, esse chicote simplificado é muito simples de fazer a instalação, poucos fios, tá? E aí eu tinha falado do mata-motor da 230, inclusive tem algumas pessoas que estão esperando eu falar sobre o mata-motor da 230 pra montar na Tornado deles. O que que acontece? Dá pra fazer o corte sim, tá? Eu eliminei aquele fio que vem aqui na cebolinha original da 230 pra ela dar partida só com a embreagem apertada, né? E teria que fazer o corte lá no CDI. Só que eu vou ter que puxar uma nova fiação pra fazer esse corte, tá? Não dava pra eu fazer o corte aqui na frente, porque o chicote simplificado tem só três fios. Então é muito simplificado aqui na frente. No chicote original fica mais fácil de ligar o mata-motor da 230. Então essa ideia de pôr o mata-motor da 230 agora vai ficar em stand-by. Vou esperar um pouco, vamos funcionar a moto, vamos dar um rolê. Assim como outras coisas aqui que eu quero fazer, primeiro nós vamos dar um rolê, pôr pra funcionar e aí depois a gente vai mexer com isso, beleza? Então por enquanto tá direto aqui, virou a chave, tá ligada. Pronta pra dar partida, desligou a chave, cortou tudo, tá? Essa chave é da 230, eu fiz uma adaptaçãozinha aqui pra ele encaixar certinho e tal, beleza. Aí o que que aconteceu? Eu tava aqui, terminei a parte elétrica, fui fazer um teste, tava até com a câmera desligada aqui, e o que que aconteceu? Eu pus combustível na moto, tudo, e bati no botão de partida. E eu bati no botão de partida, eu nem tava esperando, mas cara, primeira batida, bateu, ela pegou. Ela pegou, só que ela pegou fazendo um barulho assim, vou tentar simular o barulho, ó. Barulho feio no motor, um barulho feio mesmo, um tec, 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 tec. Eu desliguei rapidão, cortei, e liguei pro Wagner, liguei pro Wagner, falei, Wagner, tem um barulho esquisito aqui, como a gente desmontou o motor inteiro, fiquei com medo, né, de prejudicar um motor todo novo, feito com peça comprada na Honda e tudo mais. Fiquei com medo disso, liguei pro Wagner, o Wagner falou, não, eu vou aí, vamos descobrir junto, vamos pegar aí, porque a filha é nossa, o pessoal da Retífica e Faraim, como eu tenho dito sempre aí, tá acompanhando o projeto e dando aquela força sempre. Então o Wagner tá vindo pra cá, nós vamos descobrir qual foi o BO, e eu vou contar pra vocês o que que aconteceu, por que que deu esse tec, tec no motor aí, beleza? Então vamos lá. Enquanto o Wagner vem pra cá, eu vou mostrar pra vocês outras coisas aqui. Ó, a gente colocou a corrente, tá? Ela tá ainda folgada aqui, falta só fazer a regulagem, mas eu já tô com corrente no lugar, que eu não tava no último vídeo. Aqui a roda traseira já tá tudo montado, tudo pronto mesmo, tá? Parte elétrica também, ó, ficou 100%, passei toda a fiação no lugar original, usei as abraçadeiras originais que eu tinha guardado e limpei. Enfim, tá tudo prontinho aqui, a bateria no lugar, tá? Nossa bigorna tá pronta pra acelerar. Já coloquei o parafusinho daqui que tá faltando, agora falta só o esticadorzinho, eu já vou passar e comprar. O que tá faltando aqui mesmo, agora pra gente terminar essa parte, é o esticador aqui da embreagem, colocar o number plate no lugar e comprar os parafusos daqui, ó, que eu não tenho, tá? Então eu já vou fazer isso agora, eu tenho que sair, vou buscar essas peças, pra gente já terminar essa parte hoje e funcionar essa moto, porque hoje essa moto vai funcionar. no vídeo de hoje essa moto vai funcionar. Tem que subir! Não vai ficar assim não! Já se encerrar um pouco mais, se encerrar, se encerrar de novo, se encerrar mais também pra acelerar, né? Porque aí tem que ir lá atrás ali. Não vai ficar assim não, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto